E hoje galera ó, tem um tempinho que eu deixei de gravar pra vocês, muitas coisas aconteceram aí, eu acho que tem uns 6 meses que eu deixei de gravar pra vocês e hoje eu tô volto, vamos meter em marcha, vamos o que interessa certo? Vou fazer hoje uma trollagem com minha avó, aí como é a trollagem Jonas? Ó, pra quem não me conhece aqui, o nome do canal é o Ants, o Ants o Cléristo e novos inscritos aí né, e vamos meter em marcha, vamos o que interessa, hoje vou fazer um trollagem com minha avó, como é? É tipo assim, vou fazer o velório dela, o velório dela, vou pegar umas velas, quem vai me ajudar com esses vídeos? Olha, olha só como é que tá, cadê as velas? Cadê as velas? Minha prima aqui, Vanessa, minha outra prima aqui, Franciele, e meu primo ali, Douglas. Cada um, vamos se vestir de branco, vamos botar um lençol branco, e vamos cada um pegar uma vela no escuro, vamos pegar na hora que ela estiver dormindo, tá entendendo rapaziada? Pegar na hora que ela estiver dormindo, vamos se vestir tudo de branco, cada um vai pegar uma vela dessa, Cadê o pacote de vela? Comprei um pacote de vela ali, pra meter em marcha, cada um vai pegar um pacote de vela, olha, ela vai estar lá, deitada no sofá, e vamos fingir o velório dela, dizer que aconteceu, e vamos ver a reação dela, qual vai ser, olha, ela tem pressão alta, tá entendendo? Eu tenho medo da porra de acontecer alguma coisa com ela, mas é o que veio na mente, e vamos meter em marcha. Se gostou aí rapaziada, ó, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral, vamos meter em marcha. Se esse vídeo bater, vamos meter, 300 visualizações tá bom demais, vai ter parte 2, qual é o segundo vídeo, Vanessa? Vamos fazer um ritual na sala ou na cozinha. Virtual, negócio de macumba que eu não sei nem o que é isso. Eu que inventei, vamos lá. Se bater, 300 visualizações, tô aprendendo só 300, certo? Vamos meter em marcha, vou esperar ela dormir, quando ela dormir vou posicionar a câmera lá, lá na frente, e vamos meter em marcha, certo? Eu fui. Aí família, ó, as velas. Aqui rapaziada, ó, tô aqui, ela tá deitada aqui, tá entendendo? E aqui, nós tá tudinho aqui, ó. Ave Maria, parece um monte de alma, Deus é mais. Vamos começar o vídeo, eu vou posicionar, fala mais baixo, eu vou posicionar a câmera aqui. Vou posicionar a câmera aqui. Vou desligar a luz ali, e vou começar o vídeo, certo? Rapaziada, ó, tô começando aqui os procedimentos aqui. Ó, tô acendendo as velas. Essa aqui também. Vem pra cá, Douglas, mostra aqui, rapaziada. Ó, nós tá tudo aqui, ela tá de branco. De branco também aqui, ó. E nós vai, nós tá aqui na cozinha, rapaziada. E a vó tá dormindo ali, na sala. Sem zoada. Vamos ver a reação dela, qual que vai ser, tá entendendo? Ó, rapaziada, vou começar o vídeo agora. Ela tá ali, deitada, ó. Nós tá tudo com a vela aqui, vou apagar a luz. E vamos ver a reação dela. Aí, daqui a pouco, nós vamos acender a luz e vamos ver a reação dela, né? Marcha, vamos ver o vídeo. Fica com o vídeo. Ó, vó. Ó, vó. Ó, vó. Ó, vó. Que que vai acontecer com a senhora, vó? Ó, vó. Que 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 a senhora, vó? Que que a senhora, vó? Eu vou aceitar Jesus como seu salvador É meu aceitar Jesus como seu salvador Aceitar Jesus como seu salvador Pra tu ser demora no céu Meio que você está aqui fazendo isso aqui Aceitar Jesus como seu salvador Pra tu ser demora no céu O céu tá bem Fazer de morar no céu O Czen 22 Vem cá e calma O Czen 22 O Czen 22 Estou em casa Vamos aceitar a Bela O Czen 22 Tem misericordia esse peço lá Tem misericordia essa alva perdida Sabe essas almas aí? Glória a Deus Sabe essas almas por medo de daí Jesus, olha Aqueles cedinhos Olha, avô Aqui é um vídeo Aqui é um vídeo Vem pra cá, vem pra cá Acenda aqui a vela, cadê minha vela? Onde é que tá minha vela? Onde é que tá minha vela? Você jogou foi fora Eu vou meter o cacete em tudinho O que esse cara me errou Porque senão eu ia ter uma pedra Vem cá A senhora pensou que era o que, vô? Aqui, cadê a Francieli? A senhora pensou que era o que, vô? Quando a senhora vê esse negócio aqui Hein, vô? Eu vim, fala o que A senhora pensou que era o que? Quer dizer que era a vinda de Jesus A senhora pensou que era o que? Esse menino faz o que ainda que essas velas sejam Paga essas velas, menina NÃO! O que é o que elex recusou? Ok! O que é o que ele! Itas overnão ficou Obrigado.